Mas você nunca sentiu nada, porque a nossa audiência aqui, a gente tem uma audiência forte de sobrenatural, você nunca sentiu nada, assim, numa cena... Gente, aqui não, ó, que tá tudo tudo, mas na hora que você falou, numa cena de crime... Ah, várias vezes. É, já sentiu alguma coisa? Muito, ó, muito mesmo, assim, teve uma moça que eu lembro, que eu fiz, ela tinha cometido suicídio, suicídio é sempre muito forte, né, porque aquela presença ali, ela tinha cometido suicídio e ela tava assim, é difícil a gente achar, porque vocês parecem, acham que é o normal, mas não é, achar uma vítima de enforcamento em suspensão completa, tá completa é aquela, quando ela tá completamente suspensa, né, o normal é a gente encontrar pessoa sentada, pessoa de joelho, pessoa deitada, que se enforca do mesmo jeito. Ah, é? É, chama suspensão incompleta ou atípica, como do mesmo jeito. E nessa casa eu fui, essa moça tava na suspensão completa, ela tava em pé, só que aí eu fui olhando, eu fui examinando a parte inferior do corpo dela enquanto ela tava suspensa e ela tava com a cabeça assim, meio virada aqui, né, e quando eu abaixei, ela tava com essa cabeça virada aqui, aí eu abaixei, aí quando eu fui subir pra examinar a parte de cima, o pescoço dela tinha girado, assim, aí ela tava, ela tinha um cabelão preto, parecia a Samara do chamado, né, cabelão preto, e quando eu virei a cara assim, ela tava assim pra mim, olhando, nossa mãe, eu me arrepiei toda, aí eu fiz, preciso ir ali fora, aí fui lá fora, porque eu senti um arrepio, um negócio, e acabou, né, virou assim, vou ali fora, aí quando eu fui lá fora, aí tava a tia da vítima, aí a tia olhou e eu fiz, a senhora viu, aí eu fiz, no caso eu vi, ela sabia que alguém ia ver, aí eu fiz, não, mas tipo, não tinha como não ver, né, a moça tava ali, eu fiz, não, mas por que que eu não veria? Porque nem todo mundo vê, minha filha, aí eu fiz, nem todo mundo, aí eu fiz, isso aqui não tava cheirando bem, não, eu fiz, a senhora tá falando sobre o que de repente, aí fez, aí ela fez assim, é tipo, ela falou algo relacionado ao diabo, né, fez o diabo estava do lado dela, aí eu fiz, misericórdia, e agora, pra eu voltar pra ali com aquela coisa dela, eu fiz, pronto, foi ele que girou o pescoço dela, não dá pra mim, eu fiz agora, ela, aí eu assim, o negócio super, vai, e teve outra vez que eu fui, aí eu não tinha opção, eu tive que voltar, mas, rezando depois de um pai nosso, eu voltei, fiz, você não viu o lado dela, o diabo estava do lado dela, ela ainda descreveu assim, eu fiz, não quero saber, não quero saber, ela usou outra expressão, sabe, mas que me remetia a achar que ela quis dizer que era isso, teve outra que eu fiz, era um canavial, e a vítima tava caindo assim, no meio do canavial, mas quando você andava, tinha um carro estacionado a uma certa distância, e eu ia caminhando dessa vítima pra esse carro, pra apreciar esse carro, e tipo, assim, tava, tipo, 39 graus, tava naquele ambiente, e quando eu ia fazendo esse percurso, eu comecei a me arrepiar inteira, e comecei a sentir um frio horroroso, assim, e eu disse, gente, mas 39 graus de onde vem esse frio, e eu me tremia, assim, aí depois um colega disse, você se arrepiou, você tá sentindo, eu fiz, tô sentindo, ele fez, ele ainda tá com a gente aqui, eu fiz, pelo amor de Deus, deixa eu ir, vai aqui depois, deixa eu ir primeiro aí, então tem muitas dessas histórias, teve uma vez que eu cheguei no local, e eu cumprimentei o defunto, sem entender que era o defunto, isso é péssimo, que maravilhoso, muito feio, gente, mais uma vez, não é comum a gente ver um enforcado em suspensão completa, nem um casebrezinho, e foi ótimo, maravilhoso, era um casebre, era um casebre, então muito pequenininho, então quando a gente entrou, assim, era noite também, não tinha uma iluminação boa, era a iluminação natural que tava lá fora, então assim, eu tô tentando justificar, então quando eu entrei, aí eu dei de cara com o delegado, porque ele já tava assim na frente, o delegado e outra pessoa que tava em pé, do lado, aí eu fico, opa, doutor, tudo bom, prazer, eu sou Amanda Perita, aí eu olhei pro outro, eu fiz, opa, tudo bom, Amanda, e a pessoa não estendeu, eu fiz, onde está a vítima, olhando, né, onde está a vítima, aí o delegado, e não respondeu, mas juro que eu não percebi, aí eu fiz, onde está a vítima, cabeça doida, onde está a vítima, aí o delegado olhando pra mim, assim, eu fiz, ô, doutor, a vítima tá onde? Ele fez, você está falando como é lá, e eu fiz, meu Deus, né, não, eu fiz, aí sabe aquele episódio do Chaves, que ele faz, é, foi tipo aquilo, eu fiz, não, isso não tá acontecendo comigo, não tá.